E chegámos à Gruta das Agulhas, vamos lá ver, aqui está a nossa, para agentes de autocarro, é assim, aqui na ilha. Já está fechado. Não sei se, vamos lá ver ali. Não quero fugir. Boa tarde, a Gruta das Agulhas é para aqui, não é? Vamos para ali, depois para... Está bem, obrigado, obrigado. E aí já. Porra da Paga. O que temos ali? Montanheiros. Pois, estas Grutas. Também pertence aqui a eles. Não sei se estava fechado, mas não sei se podemos passar por aqui ou não. Já aqui, saltar aqui a Vidação. Não se deve fazer, mas... Mas nós... Volta-se à direita... E desce umas escadas... Vamos lá ver... Os meus senhores... Senhor! Para a mesinha espetar aqui... Aí no fim o caminho era o mesmo, podíamos ter ido para o outro lado. Vamos lá ver aqui a Gruta... A Gruta da Agulha. Olha... Já vimos que estamos aqui... Sinto para as Merendas também... Tem alguma lenha... E onde estão as escadas? Não sei... Vamos deixar... Parece que está aqui umas escadas... Será isto? Vamos lá ver o que é que é aqui... Vamos ver o que é que é isto... O que é que está aqui... Acho que dá para ir bem... Vamos ficar vendo... Vamos lá ver se posso mexer aqui... Vou mexer aqui as escadas... Vamos ver... Vamos mudar a máquina para o outro lado... Se calhar ver se melhora a máquina do outro lado... Tem aqui o atilho... Passar aqui... Vamos deixar a ver aqui... O que é que é isto? É que se calhar é... Se calhar é... Não sei se a Gruta da Agulha será isto... Será isto... Será isto a Gruta da Agulha? É isto a Gruta da Agulha? É isto... Não sei mais nada... Vou ver aqui na internet, ver se estou nos dito certo ou não, só um momento que eu já volto. Está gravando ou está? Está. Bom, pelo que estou a ver na internet, acho que talvez, estou mesmo por as escadas, peça para ali, acho que há uma coisa a qualquer funda. Vamos tentar o meu coelho, coelheirinho. Vê se a maré permite para nós irmos lá, ver a gruta. Vamos lá coelheirinho. Vamos ver se daqui está aqui. Devagar. Por causa daquilo a rocha Zatana escorrega. Esta rocha Zatana escorrega. Vamos lá passar. Está ali o caminho. Podem ver ali o caminho, não estão a ver? Estão a ver aqui o caminho. Aqui está o caminho acimentado. Isto é cá ali. Estamos a aliciar ali à frente. E a gruta da agulha é esta aqui. Está assim para amarrar a máquina, quem não quer que a máquina caia. Para os montanheiros, é aqui. Tem aqui a gruta da agulha. É a gruta da agulha para a frente. Estão a impedir que está tudo subindo isto. Estão a degrau? Estão mais ou menos. Vamos ver se não a caímos. Vamos ver se não a caímos aqui. Vamos ver se não a caímos aqui. Não queria rasgar a roupa. Vamos ver se não a caímos aqui. Vamos ver se não a caímos aqui. Acho que com a máquina é sempre complicado. Vamos ver se não a caímos aqui. A máquina está agulha. Aqui prontos. Estamos na gruta da agulha. Vamos buscar um telemóvel. Acho que não tem aquela máquina. A resume está na sofá. Temos que usar aquilo aqui para estar no telemóvel. Vamos buscar um aparelho. Estamos pintando a máquina ou a luz para ver. VDer wants que tava na caímos aí. está um bocado de baúlho Luz, Luz, Luz está aqui Luz é tão fraquinha Estou comendo a copa escuro Estamos a ver ali Ah está a ver, estão a ver ali então A gruta é, vai até ali a frente Estão a ver a gruta da agulha É assim Esta é a gruta da agulha Estou a ver ali para fora É, chama-se a gruta da agulha Vamos jogar aqui Bom Vamos mostrar a praia Vamos sair daqui Vamos ver se passa aqui para este lado Vemos ali naquela parte Vamos ali Gruta da agulha Com o canhão em cima não é muito agradável Bem, obrigado por assistir E vos peço aqui na gruta da agulha Até já Tchau Tchau Tchau